Olá pessoal, tudo bem? Eu já estou com o doutor Augusto Legnani Neto, oftalmologista de todas as semanas, né? E hoje nós estamos com mais perguntas a respeito de pterígios. Até eu comentei que o doutor Augusto e esses dias é as duas situações, né? Cataracto e pterígios. Então, até a nossa primeira pergunta para o doutor Augusto é da Joilda Santos, que vai perguntar, tudo bem? Tudo bem, Cris. Pronto, a avó. Vamos lá para a pergunta dela, então. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais a respeito da cirurgia e o pós-operatório da cirurgia do pterígio. Tá. Bom, a cirurgia do pterígio. A cirurgia do pterígio, que é aquela cirurgia onde a gente remove aquela pelezinha que cobre o olho. Que muita gente acha que é catarata. Isso. A catarata é dentro do olho. A gente não consegue ver visível a olho nu. Ela só é visível a olho nu quando está muito madura, que daí a pupila, o pretinho do olho, fica branco. Então, em raros casos, quando ela está muito passada, você olha no olho da pessoa e vê um ponto branco. Aquilo lá é a catarata. Mas isso é raro, quando está muito na frente. O pterígio já não. É aquela carnezinha vermelha que normalmente vem do nariz para o olho, vem nasal aqui, e recobre o olho, aquela pelezinha é o pterígio. Então, a cirurgia do pterígio, o que nós fazemos? Nós removemos essa carnezinha. Normalmente, quando ele é primário, ele tem uma aderência leve, uma aderência frouxa à corna. Então, ele é fácil de remover. A gente consegue raspá-lo da corna. Não precisa cortar o tecido. A gente consegue só divulsionar, separar o tecido. A gente separa esse tecido e ele é uma dobra de conjuntiva. A conjuntiva é uma pelezinha fina que recobre todo o olho. A gente tem que deixar um tanto dessa conjuntiva. Se a gente retirar toda a conjuntiva, se houver uma recidiva, pode ocorrer de tracionar o canto do olho. Então, tem que ter um cuidado com essa conjuntiva. Nós podemos fazê-la fazendo a retirada dessa pele e pegando um pedaço da conjuntiva superior e colocando no lugar dessa conjuntiva retirada lateral. Que é o transplante de conjuntiva. É um transplante autólogo, da pessoa para a pessoa. E nós podemos fazer também o uso de um produto que é um antimetabólico, que é a mitomicina. Ele foi usado em tratamento de câncer antigamente. Hoje em dia existem outros tratamentos. E a mitomicina meio que caiu em desuso. Mas a gente sabe que ele impede a replicação dessas células. Que o pterígio não é um câncer, mas ele tem o comportamento parecido com o de um tumor. Porque ele cresce. E ele tem a capacidade de recidivar no mesmo lugar. A gente tem que tirar ele, tirar bem a parte onde ele cresceu. Tirar bem a raiz dele, que a raiz dele está na tênum. Retirar bem essa tênum. Fazer a aplicação de um antimetabólico ali para ver se ele não cresce de novo. E, em muitos casos, fazer esse transplante. Colocar essa pele. Essa pele pode ser colada com colas biológicas. Tissucol é uma delas. Essas colas biológicas, o que impede o uso delas mais amplo é que a gente usa uma gota para fazer a cirurgia. Ela vem em 1ml. Então, ela custa super caro. E a gente usa muito pouco. Então, às vezes, não vale a pena. O custo da cirurgia aumenta demais. E a gente acaba optando por dar pontos. Os pontos podem ser com pontos removíveis. Ou podem ser com pontos que são absorvíveis. A gente não precisa removê-los. E o organismo absorve. Isso. A questão do ponto é que ele causa um pouquinho mais de inflamação. Então, cada caso é um caso. Às vezes, a gente indica para pacientes que têm um pterígio muito inflamado e recidivado o uso da cola. E, às vezes, a gente indica o uso dos pontos. Se ele for menos recidivado, se ele for menos chance de recidivar pacientes mais idosos e um pterígio mais fino, daí nós podemos fazer só com o antimetabólico. Só com o amitomicino. E, algumas vezes, podemos fazer só a retirada simples do pterígio, dependendo do tamanho, localização, tipo. E, em alguns casos, quando a gente acha que esse pterígio é diferente, nós podemos mandá-lo para o anátomo patológico, para ver se é realmente só um pterígio. Existem alguns tipos de câncer que afetam a conjuntina. Mas são bem raros, graças a Deus. O pós-operatório, imediato, é tranquilo. O paciente sai daqui sem dor. O problema é que a retirada do epitério, ele expõe a enervação da córnea. E esse paciente vai começar a piscar e ele vai sentir um coma. Então, o primeiro dia do pós-operatório de pterígio é doloroso. Por mais que nós usamos medicamento para diminuir essa dor e tudo mais, o primeiro dia o paciente vai sofrer um pouco. Normalmente vai ficar com a cor de tampada. E o dia que, a partir do segundo dia, já melhora muito a sensação. Se for com pontos, até a queda dos pontos, sente os pontos ali na córnea. Se for sem pontos, o paciente já no segundo dia não está sentindo mais nada. Então, a gente diz assim que é uma cirurgia com um tiro de sofrimento. É por isso que o pessoal sempre se preocupa tanto, né? Mas sempre no pós-operatório, gente. A cirurgia não tem dor. A gente não opera ninguém com dor. Pós-operatório que você sente um pouquinho. É impossível e médico nenhum vai querer mexer e causar dor, né? Então, a gente não faz procedimentos com dor. A gente faz procedimentos anestesiados, sem dor, sempre. Mas o pós-operatório, ele realmente é desconfortável no caso do pterístico. Muito diferente da catarata, em que o paciente não sente nada. A catarata é uma bênção. A catarata é uma bênção. Antônia Medeiros. Eu ia operar catarata, mas eu já tinha feito correção da miopia de 3 graus e fiz por Nazique. E mesmo assim, tenho que colocar lente retrativa? Eu achei que não precisava. Quando a gente faz a cirurgia, nós vamos retirar uma lente. Chama cristalina. Essa lente tem 20 graus. 20, 21, 22. Ela tem um poder refrativo. Então, nós temos que substituí-la sempre. Isso é o que nós temos. Isso nós temos. Então, o ideal, num caso de uma pessoa que já operou uma cirurgia refrativa, é conseguir substituir por uma de mesmo valor. Se ela não tem grau, mantê-la sem grau. Só que, um paciente que já passou por uma cirurgia refrativa, tem o cálculo dessa lente intracular um pouco dificultado. Porque ele tem um olho diferente do original. E os cálculos são para olhos originais. Então, a gente ainda tem que melhorar esses cálculos. A gente consegue acertar eles em 90% das vezes. Já olhos que não passaram por cirurgia, 99% das vezes. Então, é importante. Sempre temos que colocar uma lente. Existem raros casos onde os pacientes são automíopes. Tem 10, 12 graus de limpia. Que o cálculo desses pacientes nos mostra que eles precisam de uma lente e que o valor é zero. Então, esses são os raros casos onde o paciente poderia ficar sem a lente. Mesmo nesses casos, nós colocamos uma lente. Porque a lente funciona como filtro. Nós temos a radiação ultravioleta, que é uma radiação nociva. O nosso cristalino tem a capacidade de filtrá-la. Então, se a gente vai retirá-la, a gente precisa colocar uma lente. Mesmo que seja uma lente de grau zero. Não existe grau zero, a gente coloca meio. Sim, sim. Tem um pouquinho. Nós colocamos uma lente de qualquer maneira. Porque ela funciona como filtro. E não só como filtro. Nós temos que separar as coisas do olho. A gente tem que separar a parte posterior do olho da parte anterior. Para que a íris não corra o risco de grudar nessas partes posteriores. Separar uma situação da outra. Uma pelezinha da outra. Então, mesmo em pacientes em que a gente calcula. E a lente poderia não existir. Porque ele enxergaria sem a lente. São raros casos. Mesmo nesses pacientes, nós temos que colocar uma barreira de proteção. Principalmente para os raios ultravioleta. Doutor, tem pessoas que tem um grau altíssimo de miopia, né? Sim. Que usam óculos fundo de garrafa e muitas pessoas falam. Existem dois tipos. Existem os graus altíssimos de miopia. Miopia é aquela lente que você olha quando o grau é alto. Parece que o olho diminui. Exatamente. E tem o de hipermetropia. Que é exatamente o oposto. Que daí também tem os graus altos de hipermetropia. Que deixa o olho grandão. Isso, que deixa o olho grandão. Eu tenho dois amigos assim. Duas situações. Um com o olho pequeno e um com o olho grande. Exatamente. Até com o olho grande assim, a gente leva um susto, né? Agora, todas as duas situações, hoje, tem cirurgia, tem correção e deixa bonitinho. Tem. Que ótimo, gente. O laser, o Exmer laser, a cirurgia refrativa laser, tem limites. Os limites são 7 a 5 graus. 7 graus para miopia e 5 graus para hipermetropia, mais ou menos. Já a cirurgia de catarata não tem limites, praticamente. A gente consegue cogir 10, 15, 20 graus. A catarata, não só uma preocupação, mas como uma coisa muito incidente. E como a gente melhorou muito a qualidade da cirurgia, é um procedimento que, às vezes, as pessoas querem passar por ele. Porque sabem que, depois dele, vão ter uma vida muito mais independente. Aí é verdade, gente. Olha, sério. É uma vez. Eu sou, sempre falo, sou suspeita de falar. É bom demais fazer a cirurgia do olho. E você está enxergando bem, você lê qualquer coisa. Esses dias falaram assim para mim, nossa, Tamiris. Eu estava observando você ler, letrinha pequena, de um contrato que tinha cheio. Nossa, você lê sem óculos? Depois, tudo, por causa de uma cirurgia. E a lente intracular, gente. É uma benção. Muito bom mesmo. Jussara, a Jussara, ela te parabeniza. Você sabe explicar muito bem. O senhor é bem tranquilo, mas explica ações. O senhor está de parabéns. Muito obrigado, Jussara. Peruara, sobre o nome dela, Jussara Peruara. Maria Silva Zerbinati, deve ser italiana. Deus ajuda quem se ajuda. O correto é sempre procurar um oftalmologista quando se nota algo de errado. E não ir em qualquer lugar. Que você falou que tem pessoas que fazem exames na ótica e daí já saem com óculos. Ela quis comentar isso. Ela tem toda razão. Tem alguns locais em que... Primeiro, esse negócio de fazer exame em ótica é uma coisa meio que de venda casada. É uma coisa antiga. O cara meio que ganha o exame, mas ele não sai de lá sem óculos. Então, ele não está ganhando. Na verdade, ele está perdendo. Muitas vezes ele sai com óculos que não tem nem necessidade. E existem vários tipos de profissionais. Existem profissionais em que vão ali, fazem o óculos, vendem o óculos e acabou. A saúde ocular é só isso? Não. A saúde ocular é a medida da pressão. É olhar o fundo de olho. É olhar esse olho. Tem aparelhos o suficiente para fazer exame nesse lugar? Muitas vezes não. O cara vem com uma caixa de prova, coloca uma lente na frente assim. Ah, pronto. O teu óculos é isso. Gente, a saúde ocular não é só isso. Então, gente, prestem atenção na sua saúde ocular. Ah, mas eu comprei um óculos no Paraguai e está me funcionando. Faz mal? Gente, o óculos em si não faz mal. Mas você não fazer a consulta. Você não saber como que é a pressão intraocular. Você não fazer o acompanhamento disso, isso faz mal. Eu tenho muitos pacientes que vêm aqui e já chegam com um problema irreversível. Glaucoma, uma coisa que poderia ter sido tratada. A pessoa perdeu a visão porque ficou 10 anos esperando para ver. Ah, não, está bem. Estou me virando com o óculos e vou levando. Quando chega aqui, ah, parei de enxergar. Daí é tarde. É triste, gente. Não brinco com essas coisas. E tenho vários pacientes que chegam assim. Ah, mas eu fazia o óculos, estava enxergando. E daí agora que eu vi que está ruim. E quando ficou ruim, não tem mais o que fazer. Bom, encerrou, né? Acabou o nosso tempo. Acabou o nosso tempo. Passa bem rápido. Passa muito rápido. Eu quero pedir desculpas aqui para vocês porque geralmente o doutor Augusto consegue responder de duas a três perguntas, às vezes até quatro. Vocês têm um pouquinho de paciência. Todas as perguntas que vocês estão deixando lá no YouTube para o doutor Augusto, todas elas vão chegar até ele e ele estará respondendo, tá? As pessoas que estão bastante inseguras de fazer a cirurgia de catarata, calma aí, pode fazer a cirurgia, viu? Mas o doutor Augusto vai respondendo todas elas para vocês e de um jeito bem especial, o jeitinho que você merece. Muito obrigado, Tamir. Uma boa noite, pessoal de casa. Não mandem as perguntas. É ótimo. E eu vou tentando responder tudo na medida que possível. Vamos. Ele vai responder tudo, gente. Só tem um pouquinho de paciência. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto